Taro vacidade de volta e agora vou fazer uma pergunta para você, você sabe o que é marketing sensorial? Quem vai responder para a gente com maestria é Mayara Scavinato que é especialista em neurociências, neuromarketing né Mayara, bom dia para você. Bom dia Pathy, bom dia pessoal. E aí responda-me. Vamos lá, marketing sensorial de uma forma muito simples e prática é você estimular os sentidos do consumidor para que ele compre mais e gere uma lembrança de marca. Resumidamente é isso. Aí a gente está falando do que? De ouvido, de olfato, de paladar? Dos cinco sentidos, paladar, olfato, visão, o tato e audição, os cinco. Qual é o mais importante assim ou depende do segmento? Olha, todos têm uma certa importância, então assim, boa parte da nossa decisão de compra está envolvida com aquilo que a gente vê. Então por isso que a gente sempre fala, tua empresa tem que estar organizada, você tem uma loja física, deixa tudo certinho, bonitinho, tenha uma boa iluminação, porque tudo isso vai influenciar na nossa percepção da loja, do produto, serviço e vai fazer com que a gente compre. Outra coisa importante que é o nosso paladar também e mesmo quem não trabalha com comida pode estimular. Então existem pesquisas que mostram até que quando a gente oferece uma bebida quente para o cliente, ele tem uma percepção mais calorosa sobre nós e automaticamente sobre o nosso produto ou serviço. Então, por mais que você não seja uma empresa de alimentação, oferece um café para o teu cliente, um chá, tenha uma bolachinha, alguma coisa, até mesmo porque tem cliente que vai lá depois de um dia inteiro de trabalho com fome e cérebro com fome não pensa em comprar, ele só pensa em comer. Então aquele simples café que você oferece, um biscoitinho, um chocolatinho já ajuda muito. E aquele cheirinho que às vezes a gente chega na loja ou de roupa ou outras lojas tem o cheiro da loja, isso também é o marketing sensorial. Isso, a gente chama de marketing olfativo. Só uma curiosidade, a gente tem 25 milhões de células olfativas que captam inúmeros cheiros. Então por que a gente fala muito de marketing olfativo? Porque é o único sentido que tem caminho direto com o nosso cérebro emocional, com o sistema límbico. O que isso significa? Ele ajuda na lembrança de marca. Então por isso que a gente, quando sente um cheiro de uma marca que costuma utilizar, na hora você vem com aquela marca. E o mesmo acontece com a nossa vida pessoal. Aquela pessoa que utiliza um perfume específico, você sente o cheiro e a pessoa não tá ali, você na hora lembra dela. Nossa, aconteceu isso comigo esses dias. Mas assim, vale a pena investir nos cheirinhos então? Com certeza. Porque além de permanecer com que o cliente fique mais tempo comprando na tua loja, isso traz um conforto pra ele e te ajuda na lembrança de marca. Nossa, a gente falou de visão, de paladar, de olfato, o tato. O tato. Quando a gente toca o produto, a gente automaticamente tem a sensação de posse. O que isso significa? Só falta o cliente ir lá e comprar. Porque na mente dele, aquele produto já é dele. E a gente precisa estimular. O cliente, ele gosta de pegar, de sentir, de cheirar, de experimentar. E a gente precisa proporcionar essa experiência pra ele. Nisso as compras virtuais saem perdendo então? Um pouco. Mas tem como a gente fazer também. Por exemplo, uma loja que vende esmalte, uma marca de esmalte, pode colocar ali pra você ir tocando na cor do esmalte e ele vai mudando a cor. Então, de certa forma, você está experimentando o produto. E rapidinho, o último, qual que é? Marketing sensorial relacionado à nossa audição. Ah, é verdade. A música, ela é capaz de ditar o ritmo de compra do consumidor. A gente não costuma perceber a música que tá no ambiente que nós estamos comprando. Mas músicas mais tranquilas faz o consumidor consumir de forma tranquila. Ou seja, ele passa mais tempo comprando e possivelmente vai comprar mais. E quando é hora de rush, o que a gente faz? Acelera essa música pra que o cliente compre mais rápido. Isso acontece muito em supermercado. Oito horas da manhã é aquela música tranquila, calminha. 21 horas, ó, corrida. 18 horas a mesma coisa. Porque eles querem que você compre e dê espaço pra mais pessoas que estão chegando. Você tá vendo como tudo é pensado, gente, no marketing? Olha, por isso que eu amo quando eu trago essa mulher aqui, porque é uma aula. Eu falei, a gente tinha pouco tempo com ela, mas acho que se o empreendedor se atentar a isso, ele vai vender mais. Com certeza. Ele vai melhorar a lembrança de marca, vai estimular o sentido do consumidor e ele vai comprar mais de você. Obrigada, Mayara. A gente se fala com mais tempo depois que acabar a eleição, tá? Porque esse horário eleitoral tá acabando com o nosso tempo. Até a próxima. Tati, até a próxima.